A caminho da Indonésia. Não estou muito ansiosa porque ainda estou um bocado cansada. Hoje quando chegar ao Dubai, vamos ver. Estou realmente velhas. Portanto, vai correr melhor. Vamos a isto. Até já. Bom dia. São sete e meia da manhã. Acordei não pelo jet lag, mas faço a claridade. Acho que hoje vai estar muito grande. Vamos mostrar-vos a cor. A minha cama. Tchanam! 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 Estes sítios é tudo muito lindo, mas os bichos não ajudam muito. No primeiro dia, confesso, tive um bocadinho de medo. Principalmente, vir à casa de banho que vou-vos mostrar o porquê. Isto não é a rua, não. Isto ainda é o quarto. A nossa banheira é qualquer coisa. O chuveiro e a casa de banho. A retraite, neste caso. Porquê que eu tive medo? Aqui há cobras. Aqui há lagartos. Aqui há reptes. Aqui há reptes. E é um ou dois reptes. E qualquer repte pode vir por ali de cima. Enquanto eu estou na retraite. Estou conversando, conversando com o cômico. É verdade. E agora já, agora, mostro-me a ver. Esta fechadura qualquer coisa. Não é? Caram! É bem, ok. É um porto quente. É isto. Tem uma parte maravilhosa, como só nos filmes. O que é isso? Porque eu não gostei de tudo, porque eu não gostei. Estamos no barco que vai de Bali para Gili. Odeio andar de barco, sim, em lanchas rápidas, mas como eu não estou com muitas ondas, não estou com muito medo. Estou só para um bocado. Vou-vos mostrar. Chegámos-nos às Gili e este é o nosso transporte até ao hotel. Say hello. Hello Gili. Então, esta ilha não há cabos. Só há bicicletas e cavalos. E eu, como não é de cavalos, perguntei logo quando dei de cavalos que trabalhava por dia. Acho que agora quatro cavalos por dia. Entra-teu. Acho que eu penso que me senti super mal aí, aqui atrás. Acho que é um bocado mais para todas as costas este cavalinho. É o Eric. Estou só limpar a água e eu morro. Estou só limpar a água e eu morro. Estou só limpar a água e eu morro. O quarto. Então, este é o hotel Jeva Clouy Sem dúvida alguma Um dos melhores hotéis que eu já fiquei na minha vida Resort Este é o resort O nosso ano 110 Era porque Já nos estamos a ir embora Não queria nada, queria imensificar Está suja outra vez, não? Queria imensificar aqui Mais dias O Lombok tem um lado Não tão positivo Que é o facto de Chover imenso Portanto, quem quiser apanhar sol Não Não é a ilha Mais acertada Mas, para quem vai viajar Pela Indonésia O Lombok é sem dúvida um destino Que tem que fazer parte E, de preferência Este hotel magnífico Resort Que é o Jeva Clouy Isto é um paraíso As pessoas são super, super queridas Simpáticas, amáveis Divertidos Engraçados E quando acordamos Este é o nosso cenário De manhã é costuma estar assim Um ótimo tempo Dá para bronzear Mas, depois aí A partir das 3 da tarde Pelo menos os dias Todos estivemos aqui Choveu sempre E agora vamos A pequen almoço Ah, esqueci-me de vos dizer Este hotel O Chef Tem uma estrela Michelin A comida é só Assim Indescritível Basicamente Isto é o restaurante Ali vem a Rita e o Tiago Rita One e Rita Two Eles ficam muito Estranham imenso De facto Eu e a Rita Temos o mesmo nome Perguntam se somos gêmeas Pode ser que seja uma tradição Os gêmeos terem o mesmo nome Aqui não sei talvez Mas é muito engraçado Eu vou tentar filmar Um deles A reação de um deles A reação de um deles Olá, Coman Diga olá ao meu vídeo Olá, eu sou Coman Qual é o seu nome hoje? Não Mas eu conheço o seu nome Coman Coman E agora vamos No estilo O pequeno almoço dos pais Nova praia Padang padang Vamos embora Seguramente não Seguimos para fora Aqui podemos ir Esta praia Com dois metros quadrados Vamos lá Bem Morgan? Morgan. Morgan ou Morgan? Morgan. Jack. Não, eu vou pegar. Pegue-me essas. Então, estamos em Bali. Mais precisamente, Padangu Padangu Beach. Mais precisamente... Como é que se chama? Thomas Beach. Thomas Beach. Obrigada, tia Keir. Thomas Beach. Aqui vamos nós. E quando achas que já viste tudo... Bang! Não pediste tudo. Destino. Não pedi tanto. Mas está bom. Já era. Toma, toma. Olha. Toma. Isso é bom ou não? Hmmm. Estão a falar francês? As batatas? Eu acho que eles falam francês aqui na Antônia. As minhas batatas, mas era o único almoço que eu tinha, chaval. Só tinha isso para comer, vê se compreendes. Eu só tinha isso para comer. Isso era o meu almoço. Vocês não são? Olha, ela se agarra outra almoço. Vens aonde? Dá-lhe o saco. Eu só te trouxe um pãozinho e uma batata. Foi a mesma coisa que eu trouxe. Eu fiquei sem tudo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau tchau. Tchau. Meu Deus! Meu Deus, não foi o que tu me estás? Não podes chorar. Estás preparada? Vamos vestir? Vamos, vá!